Música Está começando o Antenados Perguntas e Respostas Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia ou sobre a vida cristã? Esse é o programa que nós respondemos todas as suas perguntas Do começo ao fim serão perguntas feitas inteiramente Por você que está em casa assistindo a gente, telespectador e pelo internauta Então se você quer mandar uma pergunta para a gente O número está aparecendo na sua tela O DDD, o WhatsApp, o e-mail, as redes sociais Mande a sua pergunta que nós vamos trazer aqui para o Antenados na Geral E claro, se você for mandar um vídeo pelo WhatsApp Lembre de colocar o seu nome e a sua cidade Para que possamos também deixar os seus créditos Botar a sua carinha bonita na tela E botar o nome e a cidade de onde você está falando Para responder as perguntas dos telespectadores Recebo ele que é pastor da comunidade cristã Bethesda em Itaguaí Também advogado e professor de teologia no seminário CETERG Riverino Márcio, pastor, bem-vindo ao Antenados Um abraço para o Acre Um abraço para o Acre Eu estava preocupado com as perguntas Mas depois de conhecer os debatedores aqui André, eu estou mais calmo, tranquilo Um abraço para o Acre, pastor Cleves Da igreja Metodista lá na Sobral Um abraço Homem de Deus, grande abraço para o senhor Cleves Também recebo ele que é pastor da comunidade cristã Semente do Amanhã em São Cristóvão E também na Barra da Tijuca Pastor Anderson Paca, pastor, bem-vindo ao Antenados Muito bom, o teu privilégio de estar aqui novamente E vamos ver essas perguntas aí Porque eu sempre aprendo também aqui A gente coopera, mas a gente sempre sai também Pensando um pouquinho mais Obrigado pela presença, pastor Anderson Também recebo ele que é pastor da igreja Tempo de Obediência e Propósito Também é escritor do livro Soma ou Some? Maicon Balbino, meu amigo, bem-vindo ao Antenados Eu que agradeço sempre estar aqui E vamos lá Bastante coisa para aprender hoje Hoje vai ser forte, está preparado? Vai ser forte, também Então vai ser muito bom Olha, você, como eu falei A gente quer responder as suas dúvidas Se nós temos também Perguntas que não foram respondidas Durante a semana inteira, a passada Nós respondemos no Antenados de hoje Então vamos para a primeira pergunta de hoje Vim pessoas falando sobre a diferença entre a visão comunista e o cristianismo Eu sou cristão e eu poderia ser comunista Por que as duas pessoas não podem andar juntas na sociedade? Tire essa minha dúvida e fique na par do Senhor Jesus Cristo A visão comunista ou a ideologia comunista é contrária à cristã? Como é que vocês entendem isso? O comunista tem uma visão de religião e de Deus Que é contrária ao que nós acreditamos no cristianismo? A pergunta dele foi essa Mas ele falou que não era Não era comunista Poderia ser, ele quer entender Talvez ele quer ser comunista Só com essa dúvida só Eu acredito que não Eu acredito que é uma ideologia É uma ideologia de vida Filosófica, não religiosa Não religiosa Agora, quando você traz conceitos ideológicos Para dentro da religião Que tem um conflito, André Aí eu sou contra Mas eu não consigo ver o que o comunismo seja Não consigo visualizar Que seja Pastor Anderson Eu não entendo muito de comunismo não Mas eu já vi Já li alguns livros Porque assim Até onde eu pude também pesquisar Existem alguns pressupostos Não espirituais Mas de religião Propostos pela ideologia comunista não? Ou sou errado? Na verdade Quando eu vi as perguntas Eu fiquei pensando Se era o dia certo De eu estar aqui hoje Porque as perguntas Não é brincadeira não A galera não está fácil não O pessoal está a outro nível mesmo Eu compartilho o que o pastor falou Realmente Eu penso o seguinte Se você parar para pensar Até tem algumas coisas Que não são conflitantes Muito pelo contrário Comunhão Estar junto Tem até algumas igrejas Que no passado Aquele sonho do pastor De levar um grupo Alugar um sítio Cada um construir uma casinha Todo mundo viver em comunhão É Exatamente Ninguém ter mais do que o outro E tudo ser dividido Então Se você parar para pensar Se fosse isso Até Vamos dizer assim Teria alguma coisa Associada Assim Ao cristianismo Mas Como ele falou É uma ideologia E por trás disso Tem muita coisa Então Na verdade Isso sempre vai levar Para o lado político E aí eu acho Que chega uma hora Que você não consegue Da mesma forma O capitalismo Dá para separar as coisas Agora a pergunta Que foi feita É se essa pessoa Pode existir Ela ser comunista E ser um Verdadeiro cristão Eu acho que ela vai ter Que criar um novo comunismo Eu penso que ela vai ter Que criar uma Porque quando entra o homem Já entra o problema Então quando você entra A concupiscência por poder Fica difícil você falar Que eu sou igual Todo mundo é igual Mas quem é o síndico aqui Quem é o líder É ele Já começou a sair o comunismo Porque ele começa A receber favores Ele começa Então você começa a comparar O que a gente vê hoje Nas sociedades comunistas Você não vê O principal responsável O líder Aquele que está à frente Seja de uma cidade Ou de um partido Inclusive temos visto Isso muito recentemente Nosso próprio país Tendo Vivendo Essa ideologia Na íntegra Na sua própria vida Vivendo o comum Podendo comparar ele Com todo mundo Ao seu redor Dizendo todo mundo É igual aqui Todo mundo tem O mesmo padrão de vida Talvez quem mais Não que eu esteja Chamando de comunista Mas talvez quem mais Foi socialmente igualitário Foi Jesus mesmo Que podia tudo Que tinha tudo E ficava lavando o pé Ele que dava o exemplo Totalmente contrário Enfim Quem vê a história Que está citado na Bíblia Não existia Pelo contrário Jesus que servia Muito mais aos outros E mexia com dinheiro Porque eu como pessoa física Eu não sei se algum Dos pastores aqui Tem um tesoureiro particular Como pessoa física Eu sei que Jesus tinha um ministério Mas Jesus mexia com recursos Porque ele tinha que colocar alguém Que no caso foi Judas Para cuidar disso Então isso também não quer dizer Que a pessoa está liderando E tudo Ela não vai lidar com responsabilidade Com muitos recursos financeiros A questão é A integridade da pessoa E a simplicidade Que Jesus ensinou para a gente E que nós normalmente Não temos visto Numa liderança comunista Eu costumo dizer Que qualquer ideologia É bem-vinda Desde que faça bem Começou a te fazer mal Conflitou com o evangelho A Bíblia é maior Então você pode ser socialista Capitalista Feminista O que você quiser Mas conflitou com a palavra de Deus A palavra de Deus sempre prevalece Essa é a maneira que eu penso Michael É, quando eu comecei a estudar um pouco E até a Bíblia Eu fiquei Eu me confrontei assim Quando eu comecei a ver Sobre ideologias Porque tudo Que acaba com o lismo Comunismo, socialismo Os lismos, né? Menos o cristianismo Isso Isso daí me confrontou E eu escolhi Particularmente Ser do cristianismo Obviamente, claro Só estou usando o exemplo Mas Jesus Algo que eu queria relatar aqui Jesus ele Se destacou No meio de todos Quando Judas entregou a ele Por causa de um beijo Isso não é comunismo Porque ele era igual a todos E aí, ó Aquele que eu beijar Esse sim É o Senhor E aí você vai lá Pega a captura E começa todo o processo Da crucificação Então, assim Ele vivia dentro De uma certa ideologia E nós temos que analisar muito isso Agora Em questão A pergunta que o Telespectador fez Eu acho que é possível Ele ser Desde que ele tenha algo Que é muito interessante Em todas as áreas da nossa vida Chamada equilíbrio Ele tem que ter um equilíbrio Em ser um evangélico Porque em algumas Teses e vezes Que o pastor disse É verdade A tese do comunismo Vai conflitar Com o nosso meio de vida Que é ser evangélico De certa forma Claro que o cristianismo Não veio aqui para ser Uma filosofia Mas existem Ingredientes no cristianismo Por exemplo Fortalecimento Da instituição familiar Quando você vai um pouco mais Para o comunismo É fortalecimento do Estado E diluição Das outras instituições Claro que não vai diretamente Espiritualmente conflitar Mas quando a gente vê Estado Metendo bedelho No que é família Por exemplo Vamos pegar o maior país comunista Hoje que é Coreia do Norte Eles ditam Quantos filhos podem ter uma família Quem não pode Se tem a mais Tem que sacrificar Quando entra nisso Aí Como é aquilo Se o cara quer ser 100% comunista Ou 100% feminista Como tem algumas feministas Que querem mudar Olha Se somos feministas Então temos que tirar Deus Como ele Pode ser ele ou ela O cara quer mudar a Bíblia Mudar o feminismo Mudar o cristianismo Por causa da sua visão ideológica Aí Não sei Mas aí você vê O contrapartido Na Coreia tem menos divórcio Do que no Brasil Acaba também protegendo Também as famílias Então É um debate É o que eu estou te falando Você tem que procurar ali O equilíbrio É muito fácil Você ser 8 ou 80 Difícil você ser 40 Eu acho que o nosso ponto aqui Hoje A resposta pro amado É o equilíbrio Eu gosto de entender André Que é como comer um peixe A gente sempre Na igreja né É comer a carne E deixar as espinhas Pega o que é bom Se aquilo for bom Pra você Fazendo bem pra você Meu irmão Perfeito Tudo bem Bateu com o ensinamento De Jesus Bateu com o ensinamento Da pilastra A espenda do assalto Do cristianismo Aí você larga fora Não leva isso Como meio de vida Perfeito Vamos pra próxima pergunta Os seriados de TV Hoje em dia Que mais fazem sucesso Tem muita cena De nudez E palavrão Tipo Game of Thrones E outros O que os pastores Acham disso? Game of Thrones Vamos lá Os maiores Estavam bombando How to make a murder Tem um monte Dos seriados americanos Que estão invadindo Pela internet O Brasil Está todo mundo assistindo Eu já assisti Alguns episódios De Game of Thrones De fato Por ainda se tratar De algo medieval Nudez É palavrão Assim Explícito Não se tem nenhum tipo De censura qualquer E subentende-se Como arte E tudo mais O que vocês acham De conteúdo televisivo Não é pornográfico Mas tem cena de nudez E cena de sexo Quase que explícito De fato O que vocês aconselhariam Aos jovens Principalmente Que é quem Está ligado muito Nessa questão Das séries televisivas Se você vê Que na igreja Todo mundo A juventude Vamos lá para casa E você entender O conteúdo Que tipo de conselho Vocês dariam André Eu sou um pouco radical Então eu vou partir Da maneira radical Para poder chegar Na maneira sensata Eu sou apaixonado Pelo Flamengo Gordo Flamengo Uma vez Flamengo Sempre Flamengo 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 sempre é de ser Está vendo a ideologia Que conflita Cristianismo E flamenguismo André Eu fui com um cantor Não é uma vez crente não Mas é uma vez Flamengo Sempre Flamengo Eu fui com um cantor Muito famoso Evangelho Eu não vou citar o nome dele Para poupar O pastor Que não tem nada a ver com isso Foi no Maracanã Eu Outro irmão da igreja Chegando no Maracanã Maracanã lotado 82 mil pessoas O imperador voltou O imperador chegou Aquela alegria Que você sabe Como é que é E Começaram a falar Palavrões na torcida Palavrões Eu me senti mal Porque dentro de nós Habita o Espírito Santo Então aquilo Me doeu muito Se eu pudesse André Se tivesse como Eu sair dali Eu tinha saído Começou a me fazer mal Começou a ficar uma coisa agressiva Eu acho que tudo aquilo Que agride a tua fé A nudez O palavrão O lugar impróprio Às vezes você pode estar Em um lugar que não haja palavrão Não haja nada Impropério Nada disso E você se sentir mal Eu acho que um cristão Um servo de Deus Que tem um Espírito Santo Porque o Espírito Santo É aquela luz Que sinaliza Na tua dúvida O Espírito Santo Vai tirar a tua dúvida André É isso que eu penso Então você está sentado ali Está vendo O conteúdo Como novelas Como minisséries brasileiras Filmes brasileiros Que a gente vai no cinema Esses dias eu fui assistir Um filme brasileiro Eu e meu filho no cinema Quando eu Na metade do filme Eu olhei para o meu filho Falei Meu pai Com vontade de ir embora Não aguentei André Assistir o filme Então assim Tudo aquilo que te faz mal Para a tua fé Para a tua consciência E para aquele que habita em ti O Espírito Santo Habita em nós Você agride a presença de Deus Na tua vida Então eu sou contra Eu sou muito radical nisso Eu prefiro ser contra André Eu acho que não tem como Convergir Associar Eu já saí de uns Dois ou três filmes Também nessa minha vida Com esposo Com família Quando começou aqui Eu vi o negócio E André Um agravante Às vezes a gente não está Sozinho no cinema Às vezes você vai com a namorada Vai com a esposa Vai com o filho E ora André Vou te falar uma coisa É uma vergonha alheia Essa expressão E você quer ver algo mais constrangedor Se você for num cinema Na tua cidade Você é pastor Tu já entra e você fala Pastor, pastor, pastor Aí tu senta No primeiro palavrão Que dá no filme É um silêncio Vamos ver ração do pastor Isso aí Concorda, pastor? É por aí? Eu concordo Tem até uma palavra Para o pastor É o seguinte Se você quer um maracanã E não quer ver isso Vai na torcida do Botafogo É brincadeira É porque não tem torcida, André Está caindo no nível aqui Sabe o que é interessante Num debate teológico aqui? Assim, ó Uma vez salvo Sempre salvo? Não, André O cara pode perder a salvação Não tem a ideia Mas uma vez Flamengo Sempre Flamengo Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Não tem nada Volta já já Segundo bloco Perguntas e respostas Se você tem alguma dúvida Sobre a Bíblia Sobre a vida cristã E você viu Pode perguntar qualquer coisa É uma dúvida Manda para a gente Principalmente se você fizer Num vídeo E mandar pelo WhatsApp O número está aparecendo Aí na sua tela Vamos então Para a próxima pergunta Pastores Uma vez O pastor da minha igreja Pregando Ele batia sempre Na mesma tecla Falando sobre pirataria Que nós não devemos Comprar CD piratas E tal Mas os downloads Download também Não seria uma pirataria? A gente não tinha que Pagar direitos Valeu Flamenguista Obrigado Um grande abraço Eu avisei antes Download É pirataria? Faz o seguinte E antes disso Eu vou botar uma outra pergunta Eu vou adicionar Que foi feita uma pergunta Desse tipo também Aqui na internet André Porque o pastor fala De comprar pirata Tem todo um mercado Meio complicado Existem muitos pastores Também Que fazem Vamos fazer uma noite Do filme Vamos pegar o filme Quer ver um filme? Um quarto de guerra Vamos fazer um tal Não sei o que Pipoca Vamos ver na igreja Todo mundo Às vezes nem se cobra Gratuitamente Ou às vezes se cobra Porque tem que dar pipoca E tudo mais Pode uma igreja Pegar um filme da internet Ou que está no cinema E colocar para assistir Quais cuidados devem ter? A gente entrou em contato Com o Igor Siqueira O Igor é da 360 Way Up Foi ele que trouxe Quarto de Guerra E ele que promove Todos os filmes Praticamente cristãos No cinema brasileiro E ele deu uma palhinha Para a gente Para explicar um pouco Para nós Que talvez nem conhecemos Como é que funciona Essa questão do licenciamento Para igrejas Para uma transmissão Gratuita Paga Em um ambiente Fora do cinema Veja só Meu amigo André Galera do Antenados Pergunta muito boa Na verdade Quando eu ouvi Eu até ri Realmente Eu acho que é importante Esclarecer algumas coisas Quando o filme Está nos cinemas Não existe Nenhuma outra forma Legal de exibir Ou assisti-lo Quando está nos cinemas Está nos cinemas Se encontrar em site Se encontrar Ah eu paguei Pagou errado E pagou para ajudar Na pirataria E realmente Aí a pergunta É muito importante Aí tem dois casos Tem o caso Que muitas vezes A juventude Se empolga E quer fazer Um evento Chega para o pastor E o pastor autoriza Só que Não há um direito Para exibir esse filme Então qual que é o conselho Igreja Se o filme Estiver nos cinemas Mesmo que não esteja Na sua cidade Não tem como exibir Se exibir É uma forma De pirataria Independente De qualquer coisa Segunda coisa O filme está em DVD Como que eu faço Entra em contato Com o distribuidor Ele vai autorizar Pode ter uma taxa De direitos autorais Enfim É muito importante Que a gente possa Construir Uma nova cultura Na verdade A cultura de Exibição nas igrejas Ir aos cinemas Apoiar o cinema cristão E usar isso Como ferramenta Para impactar vidas Deus abençoe Um abraço E vamos em frente Tchau Obrigado Igor Pela sua participação Uma vez conversando Até com o Igor Tirando essas dúvidas Que de fato Muita gente até nem sabe Dessas possibilidades Ele falou André Até nos Estados Unidos Que já existe Uma cultura melhor Sobre isso Por exemplo Uma igreja Vai botar para os jovens Ou vai fazer No ambiente dela Eles entram em contato Mesmo Tem um número Às vezes do DVD Com a distribuidora Ou o estúdio E eles meio que Cobram uma taxa Que fala assim André Para os Estados Unidos Cobravam 300 dólares 100 dólares Que às vezes É algo que Uma igreja pode até pagar Poxa Se eu vou botar 100 jovens 80 jovens Fala Gente Vamos cobrar Um valor de 3, 4 reais A taxa é de 300 reais De 100 reais De 200 Para a gente fazer Tudo certinho Então foi muito interessante Ele poder esclarecer Isso com a gente Mas vocês acham Que também download Filmes e tudo É pirataria André Eu vou te falar Eu fiquei com uma dúvida agora Porque a gente não sente Comprando na banca A pirataria aberta Tem aquela troca Download Tu fala Poxa Nem sai dinheiro do bolso Não estou ajudando ninguém Criou uma dúvida Ele falou que mesmo Tendo em DVD Se eu levar para a igreja Eu tenho que pagar uma taxa Então qual é a quantidade Para assistir um filme Se eu alugar um filme Na minha casa Tive uma mansão E 30 pessoas 30 jovens Assistirem o filme Eu tenho que pagar aquela taxa E fica muito difícil Você ver Negócio de quantidade Eu acho uma dificuldade Nisso aí Parece que alguns DVDs Até botam o número Eu acho que eu já vi isso Mas assim Acima de tantas pessoas Mas tem muita aquela questão Que você falou também Pastor Desculpa De uso domiciliar Aí vai do bom senso Da pessoa entender que Uso domiciliar Eu posso chamar um grupo De pessoas Para assistir em casa Na minha própria Agora se eu levar para uma igreja Eu faço um anuncio Na internet Gente Vem para a noite de cinema Não é tanto um uso domiciliar O que eu acho A grande dificuldade aí André Vamos pegar o quarto de guerra Eu acho que O que acontece O filme estava passando no cinema Muitas igrejas Estavam querendo passar Nas igrejas Então eu acho Uma ilegalidade Eu acho Você dá margem para o inferno Para o diabo mesmo Eu acho É injusto Eu acho Falta de ética Eu acho que A gente procede de maneira errada Procede igual ao mundo Fecha o ponto todo Para o cinema Então a igreja E aí gostoso Levar a igreja para o cinema Você consegue até comprar Uma sessão de cinema Eu já comprei Já uma vez Já lá para a igreja Então eu acho Legal Eu acho injusto O filme está passando no cinema Você anunciar na igreja Se você for no Facebook Mais tinha igreja anunciando Eu acho Uma covardia E às vezes Mas o que eu estou falando aqui Não é nem para condenar É que muitas vezes mesmo Muitas pessoas nem sabem disso E outra Dependendo da igreja E do pastor E da cultura do pastor André Ele nem sabe Porque é da juventude Pastor a gente quer fazer Um negócio de um filme evangélico E tal Não falar querido O pastor nem sabe Anunciando no cinema Olha que situação Anunciando no cinema Bombando Porque bombou esse filme Foi um filme muito bem divulgado Eu estou falando Nosso meio Eu gosto Aí o pastor Vamos passar aqui na igreja Poxa Em cartaz no cinema O pessoal deixava de ir para o cinema Para ver na igreja É Ficou um negócio assim Meio Até porque também Bate também recorde De assistir também Tem esse ranking também E eu acho que Quando ele fala de cultura E a gente entendeu o seguinte Se eu for no cinema Metade daquilo é da sala E metade é do produtor Eu estou dando dinheiro para o produtor E ajudando ele a fazer outros filmes Isso que é Sabe isso aqui? Deixa eu ser um fomentador daquilo Eu quero mais filmes Então vamos dar dinheiro Vamos dar dinheiro Para quem faz coisa boa Para o reino É isso aí Em questão André Em questão a download Eu na Alemanha Fiquei na casa de uma amiga minha lá E ela falou para mim Pastor Lá no Brasil Vocês fazem download do YouTube A hora que quiser Aqui Se fizer Eu já fiz uma vez Ela falou Fiz uma vez E três dias depois Chegou uma carta Que eu tinha que pagar 300 euros de multa Então assim No Brasil Não tem nada Que fiscaliza isso Entendeu? E a prova é que é um crime Porque se paga multa Se responde Porque é errado Então Só que no Brasil A gente tem dificuldade muito grande Com legislação A gente não tem É cultural É muito complicado Eu confesso Por exemplo Não se sabe Por exemplo Pegar trechos do filme Fazer um estudo Com trechos do filme Porque também A pessoa que está fazendo um filme Ela quer levar um filme Como uma palavra de Deus Ela está querendo Ela tem esse propósito Então eu acho que é legal A gente debater sobre isso Para conscientizar Esclarecer Porque é isso que acontece Aconteceu isso Lá com a gente Vamos botar esse filme aqui Vamos estudar A gente fez uma sessão Aí veio essa pergunta Agora não Lá a gente Por exemplo Não botou propaganda No Facebook Não era uma coisa interna Ali a princípio Para os líderes Na verdade Eu passei Para trabalhar A importância da oração Nos líderes Quer dizer Para ministrar A batalha espiritual Dentro da igreja E depois nós fizemos o seguinte Pegava um trecho De três minutos Parava e ficava Vinte minutos Falando E aí cada um Sobre aquilo Que achou O procedimento E nós dividimos Mais ou menos Em três, quatro pilares Do filme Então foi um estudo bíblico Então você vê que é E foi muito produtivo Realmente Agora Você vê que é um pouco relativo Porque até onde E o povo de Deus Realmente é errado isso Porque a gente se acha No direito É de Deus É do meu pai É benção Então vamos passar aqui De graça receber De graça dar Só que quantos milhões De dólares foram gastos Para fazer esse filme Para distribuir o filme Então a gente tem que pensar No outro também E é bom que a gente tem Essas perguntas Para esclarecer exatamente Essas dúvidas Então não faça mais Não faça Vamos para a próxima pergunta Boa tarde Gostaria de estar fazendo Uma pergunta Pode uma pessoa Está possuída Por demônios Sem aqueles entrejeitos Conversar normal Falar normal E tudo mais Me tira essa dúvida Boa tarde Pastores Fica na graça E paz Obrigado Fica na graça E paz Grande abraço Pela sua participação Obrigado Uma pessoa possuída Porque quando a gente vê A gente imagina Aqueles filmes Se debatendo Vocês acreditam Que uma pessoa pode estar Possessa E está Oi, tudo bem? Como vai? Normal? Ou é facilmente Denunciado Pela maneira dela? Eu acredito Que na verdade Vamos dizer assim Aqueles que estão Com o maior Engajamento E aliança Com o propósito De satanás Aqui São os que não vão manifestar Não vão manifestar Como falou um pastor Uma vez Manifesta Demônio fraquinho Quando o negócio é forte Não manifesta não Ou vocês São mais cautelosos Eu penso porque Assim como existe A multiforme graça de Deus Existe Satanás é o enganador É o imitador Existe várias Você tem espírito disso Espírito daquilo Tanto que você vê Não vamos ser muito longe não Quando Paulo falou Para Timóteo Timóteo Reaviva o dom Que há em você Reavivar É o seguinte Traz vida novamente Aquilo que estava Adormecido ou morto Porque Deus Não nos tem dado Espírito de timidez Mas de poder De amor E moderação Então essa palavra Espírito de timidez Ou em outra tradução Espírito de covardia Ou espírito de intimidação A palavra espírito No original Pneuma É algo que não pode ser Despersonalizado Então Pode ser o espírito humano Pode ser demônio E pode ser o espírito santo No caso ali Paulo Estava dizendo para Timóteo Que ele estava assolado Por um espírito De covardia Não estava dizendo Que Timóteo era endemoniado Não era processo Não era processo Então assim Se Timóteo É uma opressão Não uma possessão Ele estava numa batalha Como a gente Atacado pelo inimigo Muitas vezes Normal Então assim É uma realidade Então tem um espírito de timidez Tem um espírito de covardia Tem um espírito de violência Então o espírito Ele vai se manifestar Conforme a característica Que ele tem Então aquele espírito Que quebra a cadeia E tudo E fala com voz grossa Então também Tem um espírito Que provavelmente Não vai se manifestar Como ela acha Ou como nós achamos De uma forma Visível Porque o inimigo Se esconde também Por trás ali Há três atuações aí A possessão demoníaca Que é o domínio completo Do ser humano Perca do raciocínio A opressão demoníaca Que é externa E a influência satânica Pedro foi influenciado Tem dois casos na bíblia Marcos capítulo 5 Que é o demoniado de Gadara Que vai Os demônios vão para os porcos Esse é a possessão E tem a menina de Atos 16 Que é a menina Que tinha revelações Dava grandes lucros Ela não grita Ela não é jogada no fogo Nada disso Então ela estava possessa Um demônio a dominava E dava revelações pra ela Mas ela não gritava Ela não verbalizava Ela utilizava palavrões Ela tinha um domínio Dos seus senhores E ela feria grande lucro Então nem todo Possesso Grita Baba Nada disso Exatamente Às vezes Essa moça que fez a pergunta Talvez ela esteja lidando Com muita gente na faculdade Na escola Na rua Às vezes até na igreja André Gente possessa Ela não sabe Existe pessoas possessas Na igreja Dentro da igreja Uma pessoa 100% possessa A prega André É porque o programa É pouco tempo aqui André É verdade Se eu te disser pra você Que eu conheci um pastor Satânico Que depois ele se revelou Que era de Satanás Mas muito tempo Ele viveu dentro da igreja evangélica Pregando como evangélico É porque é pouco tempo Tinha que ser outro Meu Deus André Uma outra coisa Eu fiz uma mensagem Chamada assim Não era que o diabo Estava certo O diabo Verdade Quando o demônio de Gadara Se ajoelha diante de Jesus Ele fala Ele louva Jesus Ele louva Jesus Então o diabo É mentiroso Mas ele pode dizer Que Jesus é Jesus Pode Um demoniado Pode falar de Jesus E enganar as pessoas Por isso que ele falava assim Que Jesus curava alguém De possesso Falava assim Cala-te Porque eles queriam Elogiar Jesus E Jesus não queria O elogio É um dos sintomas De alguém possesso Para Jesus Para Jesus não expulsá-lo É profundo o assunto Dali um debate grande Isso aí Mas deu pra responder Pelo menos Rasamente A pergunta dela Pode Ou seja Pode uma pessoa Tá 100% possessa E tá normal De boa Pode Atos 16 Lê lá Minha querida Vamos pro rápido break Daqui a pouco a gente volta Mande a sua pergunta Não sai daí A gente volta já já Música Terceiro bloco Tenados perguntas e respostas Se você tem alguma dúvida Alguma curiosidade E perguntas sobre vida cristã Sobre a Bíblia Sobre as coisas do dia a dia Como você está ouvindo Esse programa está sensacional Muitas perguntas interessantes E inteligentes Eu quero só Da festa Mas eu queria chamar A falar um pouco também Do filme Ressurreição Se vocês colocarem Pra mim na produção Porque gente Já está em todos os cinemas Do Brasil Um filme chamado Ressurreição Se você não viu ainda Você tem que correr Fale com seu pastor Fale com seu pastor Com sua família Com sua igreja E corre Para o cinema Na verdade Para resumir Para você Ressurreição É a história Da morte E ressurreição De Cristo Na visão De um soldado romano Na verdade Na visão De um centurião Eu nunca parei Para pensar nisso Ou ter esse tipo De ótica Veja só o trailer Quando o Messias vier Roma Não será nada Até lá O Nazareno disse Que ele ressuscitaria Em três dias Não haverá paz e ordem Se for verdade O povo acreditará Os fracos sim Não haverá outros deuses Batiu A tumba está lacrada Guarde-a com a vida Tribuno Pilatos mandou a chamada O corpo desapareceu A tumba está vazia Aonde ele foi? Me diga você Já o proclamam O ressurgido dos mortos O Imperador Não pode chegar Numa rebelião Precisamos De um corpo Vão, vão As furicópias Enterradas na última semana Eles enterrar? Cada um Esses discípulos Onde esconderam o corpo Não foram Os seguidores de Yeshua Outro corpo, senhor Foi encontrado Não Formação Quem lhe disse Que o Nazareno está vivo? Maria Madalena Procure alguma coisa Que nunca irá achar Tribuno Abra o seu coração E veja Chega de mentiras O que houve com o corpo Parece arrebentado Ele já deveria ter voltado Eu vi dois fatos Que são irreconciliáveis Um homem morto Sem dúvida E esse mesmo homem Viva outra vez O que assusta você? Estar errado Apostar a eternidade nisso Ah, forte, hein? Não é pra passar na igreja, não A gente já falou sobre isso Já tá no cinema De todo o Brasil Pra mais informações Entre em www.ressurreiçãoofilme.com.br Então vamos pra mais uma pergunta Desse bloco Veja só Olá, graças e paz E a minha dúvida de hoje É sobre ingerir alimentos De festas juninas São Cosme e Damião Alguns pastores enxergam isso Como muito perigo Algo muito perigoso E minha mãe também é crente E ela nunca deixou que eu ingerisse Esse tipo de alimento Dessas festas O porquê disso? Enfim Quem já foi filho de pastor De crente Que nunca pude ir pra rua Pegar balinha de São Cosme e Damião Meu Deus Eu fugia Mas tem toda uma questão Espiritual Festa junina Talvez se torne Acho que mais cultural Do que espiritual Mas vocês ainda tem Algum tipo de limitação Pastores quanto a isso Algum tipo de festa De santa Alguma coisa Não come aquilo não Eu Digo pra minha filha Não comer Porque As pessoas que dão Esses doces Elas não pegam o doce Isso daí é 90% das pessoas Que dão o doce De Cosme e Damião Elas não pegam Somente pra dar doce São feitas oferendas São doces oferecidos São promessas Que são Debaixo de paganismo De uma fé Que não processa A do Senhor Minha mãe Fez um Um voto Uma aliança Com essas entidades Quando eu era criança E disse Olha Se você curar meu filho De uma enfermidade Eu prometo A minha vida inteira Dar doces No dia de Cosme e Damião Então E ali Eu fui curado Na época E depois Minha mãe aceitou Jesus Hoje está na igreja Mas eu sei disso Porque minha família Fazia isso E os doces São oferecidos A satanás A entidade Se é comparado Por exemplo A uma Galena encruzilhada Que foi colocada ali Foi consagrado E foi colocado ali Consagrado A demônios Vamos dizer assim Ali Depois fica ali Bota pipoca Bota ali as coisas É uma diferença É o seguinte Só que ali Você vai dar pra uma criança Como ele falou No Cosme e Damião A maioria das vezes É isso mesmo Ele é fruto De uma consagração É um alimento Consagrado A Cosme e Damião Que na verdade Aqui também não dá tempo Pra falar sobre isso aqui É uma representação De demônios Então são oferecidos A demônios Só que em vez De colocar Na encruzilhada Na rua Coloca na mão De uma criança Quer dizer É conveniente Se alimentar disso Não É diferente De uma festa junina Eu acho que o seguinte Quando você não sabe Você está orando A maldição sem causa Não se cumpre Então assim Agora você sabe disso Você vai evitar Obviamente Eu acho que Não, não Filho, olha só Ora e come Eu estou lembrando aqui Até meu avô Me ensinou Como ora Antes de comer Eu lembrava João Colenda Lembra Você está no céu Com o Senhor Mas ele fala assim André Sempre ora assim Senhor obrigado Por esse alimento Santifica esse alimento E dê aqueles que não tem Em nome de Jesus Amém Vamos dizer que tem uma pessoa Que sabe que é de encruzilhado assim Sabe que aquilo foi oferecido E está com fome Fala assim Senhor Santifica esse alimento Porque para mim Quando eu falo essa palavra Santifica esse alimento Meu irmão E eu como Tem necessidade Aí você falou uma coisa André Até não tem O cara viu uma goiaba lá Uma pipoca Uma galinha Rapaz Um negocinho Não chama as balinhas Ele falou Rapaz Eu vou pegar esse aqui Senhor Santifica esse troço aqui E vou meter para dentro Pode ter algum tipo De implicação Você não tem ideia Como a minha caixa de e-mail Enche quando eu venho aqui No prog Você não tem ideia Isso então Olha só Eu vou ser polêmico aqui Os três homens Que conviviam Na Babilônia Império Babilônica Eles não comiam As comidas do rei Mas as comidas Que eles comiam Eram oferecidas a Deus As verduras Eram oferecidas a Deus Era a mesma procedência De onde vinha a carne Era o mesmo senhor Era o mesmo império Então por que Por que que não faziam mal Para eles Ah porque eles se jejuaram Eu não consigo entender isso Eu consigo entender Que se Deus te abençoa Eu estou passando fome Eu estou perdido No meio do deserto Tem lá uma oferenda Eu ofereço lá Para o carpete Ou morro de fome Eu como aquilo Rapaz eu consagro Senhor eu estou ex-dono de tudo Eu consagro É questão de necessidade Eu vou chegar lá José no Egito Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá José no Egito Porque assim Quando a gente estuda um pouco O Egito tinha O Deus da colheita O Deus da plantação O Deus disso O Deus daquilo E prosperou Gênesis 41 e 42 E José prosperou Na terra da aflição E aí André E mais uma coisa É Cosme e Damião Até onde eu sei Eu até onde estudei Eles eram dois servos de Deus Até onde estudei Tudo bem A mãe de santo foi lá Ofereceu e tudo mais Aí chega teu filho Como já aconteceu Chega teu filho Mãe eu comi uns doces Lá na escola Mãe vomita Vai vomitar agora Bota o dedo Bota o dedo Já aconteceu isso já Já tive essa experiência já Vai fazer mal Já proibiu teus filhos De pegar Nunca proibir Nunca vou proibir Nunca vou proibir Já falou meu filho Vai lá na rua também Eu explico André Eu explico Já a festa junina Eu já acho que é cultural Mas é bom eles entenderem né É bom saber Olha meu filho Isso aqui pode ter Esse tipo de procedência André eu acredito André eu acredito Eu acredito que o crente É tão protegido Que a gente é tão abençoado Cara que nada nos fará mal Ainda se beberes Veneno mortífero Não te fará mal nenhum Se uma serpente Eu André eu acredito Tanto na bíblia Que se disser Que em vez de Dabalê Eu acreditava André Rapaz eu acredito muito Em Jesus Deixa eu ler isso aqui Um degrau a mais com vocês Quando foi o Cosme da Minha Acho que do ano passado Nós fizemos um programa Com esse enfoque Acho que você estava aqui E eu peguei depoimentos De igrejas e pastores Que promoveram Distribuição de balinha Com mensagens bíblicas Dentro Foi um pega pra capar Naquele programa aqui Porque está imitando Em tudo É válido Você André eu vou Vou distribuir balinha Ter esse tipo de coisa Porque muita gente fala Não é errado É um absurdo Vamos lá Qual é a igreja que não faz Festa da roça Festa jesuína Jesuína Ah É a mesma coisa Rave Não mas está entendendo A gente não pode Distribuir a balinha Mas fazer a festa jesuína Pode Não é mais ou menos Não tem ser religioso Eu acho assim Tudo me alicia Como ele falou Tudo me alicia Mas nem tudo me convém Perfeito Então quando eu falei É evitar Eu não vou enxergar meus filhos Olha só Hoje é dia de cor Damião Glória a Deus Vai pra rua Traz pra mim também Que a gente vai encher Até porque Vamos pensar aqui Se essa pessoa Está debaixo de uma influência maligna Acabou de sair De uma religião Onde ela serve a satanás Naquele tipo de religião O que impede a ela De botar um veneno? Entendi Diabo não veio pra matar E roubar e destruir? Botar uma coisa ruim ali Aí eu falo Ah não Agora eu posso Então Eu acho que a gente tem Um bom senso Tem o Espírito Santo Então é evitar Agora como ele falou Caso é caso Até Davi comeu das coisas Que no caso Eram consagradas a Deus E não deveria ali Vamos dizer assim A princípio E também é outra história Isso aí Não vamos entrar nisso agora Então assim É isso Tudo me é listo Eu sou livre Realmente Eu acho que pode fazer festa Agora a gente também tem que lembrar Que a gente citou casos extremos Babilônia e tudo Porque também não tinha outro sair Ele vai comer da onde? Claro Agora quando também você está Num mundo como esse André Eu não posso Eu vou lá no supermercado Eu compro pra você Não precisa participar disso André Eu não posso revalorizar Crente tem uma neurose Um negócio assim Tem André Amarraram a igreja Tem muito crente doente Tem muito crente doente na igreja André Eu acho que não posso valorizar Eu tenho que evitar Mas olha só Deus é contigo Foi uma irmã que perguntou Foi um rapaz Irmã Foi irmã Festa junina Rapaz eu vou cara Aquele milho cozido lá E André A dança quadrilha Não Não Aí também não Mas não Não é por razão espiritual Mas comer A nossa região Não mas as igrejas fazem também A nossa região Redimir a cultura Sim Olha aí Então por exemplo Isso é bonito O que é a redenção da cultura? É isso aí Você não tem que pegar o bebê E jogar fora Lava ele limpa Fica um bebê E joga a sujeira fora Então assim Você vai tirar o futebol da cultura? Você vai tirar o samba da cultura? Aí tem igreja que fala O samba é do diabo Aí você condena todo mundo Aquela criança que cresceu Na comunidade Que viu a família dela Que o pai nunca se separou Tomando cerveja rindo Com muito mais Ele teve muito mais A presença dos pais Às vezes uma criança que cresceu O pastor ficava na igreja o dia inteiro E a criança lá Cadê meu pai? E aquela criança Tem a referência do samba Da música Da comunidade Como algo bom pra ela Que poxa Foi o melhor momento da vida dela Porque ela tava lá Se divertindo com os amiguinhos Dançando e tudo Então Aí você fala Que o demônio É o ritmo Entendi Aí você Aí a pessoa Essa pessoa fala Forra do diabo Acabou com meus corinhos de fogo Então Eu nunca mais Quero nessa Na igreja agora É diferente De repente você faz um evento Uma escola de samba cristã Ali com valor Com letra Evangelismo Tudo bacana A pessoa ouve e fala Caramba O som me remete A minha infância Eu me abro Eu ouço a letra Que antes eu não Essa letra fala comigo Na linguagem que eu entendo Perfeito Eu entrego minha vida a Jesus ali Deixa eu ir pra um rápido break Daqui a pouco a gente volta E só lembrar Nós acabamos de sair do desafio Boas Novas Se você gosta do Antenados Gosta dos temas aqui Se torne um semeador Nos ajude a crescer A digitalizar Os canais de Rio de Janeiro De São Paulo E os outros que temos em toda a nossa rede Os telefones do Antenados Mas também dos semeadores Estão aparecendo na sua tela 2112-6300 Ligue e contribua Seja um parceiro da rede Boas Novas Vamos pro rápido break Daqui a pouco a gente volta Pro último bloco Não sai daí A gente volta já já Último bloco do Antenados Na geral perguntas e respostas Dá tempo Você tem uma pergunta Sobre a Bíblia Sobre a vida cristã Lembrando Toda segunda-feira Nós vamos responder a sua dúvida Mande por e-mail Ou pelo WhatsApp O número está aparecendo Aí na sua tela Só antes da gente entrar Nas perguntas Pastor Anderson Fala pra gente do Congresso Que vai ter Na verdade é o seguinte A gente estava conversando aqui É uma escola Na verdade Não falar do Congresso agora Mas é uma escola Que trata desses assuntos De muitas perguntas Que foram feitas aqui Que é a Escola Integral De Formação de Obridos Libertadores Como lidar com essas situações De forma responsável Ou como lidar Não o tratando Porque o nosso negócio O que foi falado aqui Não é com demônio Nosso negócio São com pessoas O negócio é com pessoas Então demônio é sintoma Uma vez que a causa é removida As manifestações Os problemas Eles saem Porque a maldição sem causa Não se cumpre Então no dia 4 a 15 de abril Aqui na Igreja da Barra Na rua O Seu Amoroso Lima Número 65B Nós teremos uma escola Com o pastor Cote Tem um site Para o pessoal entrar Tem www.sementedomanhã.com Tem as informações E também Eifol Que é a escola de Curitiba A equipe do pastor Cote Da Jocum Paraná Ele é violento Ele é violento Vai estar vindo para cá Ele vai estar vindo Ministrando esse curso É integral De segunda a sexta As duas semanas direto Então Já está bem em cima 4 a 15 de abril agora Mas dá tempo Mas dá tempo Corra porque é uma grande bênção Vamos então Para o próximo vídeo Da pergunta Olá André Me chamo Lavigne Eu vi um comentário No programa A respeito de uma pessoa Desviada na verdade Nunca ter conhecido Jesus A minha opinião É que as pessoas Elas podem sim Se desviar Elas podem abandonar a fé Mas eu gostaria de saber Dos pastores Se uma pessoa Que já viveu nesse amor Além dela se desviar Por algum motivo Na sua vida Ela consegue se tornar Um ateu convicto Ou é apenas um desviado Obrigado Lavigne Para essa pergunta Primeiro só para a gente entender Porque isso Acho que parte Do pressuposto teológico Que você tem que primeiro Entender que uma pessoa Pode perder a salvação Ou se ela foi batizada Com o Espírito Santo E tudo Ela não tem mais Essa comunhão Sim ou não Você acredita Que uma pessoa Pode desviar Apostatar da sua fé Desviar O crente pode Apostatar da sua fé Perder a salvação nunca Entendi Pastor O senhor acha que pode Apostatar da fé Tive relações Mas não quero mais nada Com Deus Pode desviar Como a gente fala hoje Ele é desviado Já foi crente Mas não é mais Eu acho Aqueles por quem Jesus morreu Ele não falhou Entendeu Então assim Isso é uma questão Que eu acho Que falar sim Eu acho Que gostaria De falar um pouco Mais sobre isso Eu acho Que não vai dar O tempo aqui Mas assim Porque só para entender Como nós estamos aqui Porque a pergunta dela Na verdade Foi a seguinte Só para a gente entender André é uma pessoa Que já teve Comunho com Deus Foi batizado Com o Espírito Santo Enfim Um crente Crente Normal Ele pode um dia Passar por situações Desviar E chegar a ser Até o convicto Até uma confissão Que Deus não existe Uma vez que já Teve relacionamento Com o Espírito Santo É possível Existe uma pessoa assim Como é rápido Hebreus 4, 6 ou 6, 4 Fala sobre isso Aquele que uma vez Foi iluminado E recebendo a graça Pode voltar E desviar E crucificar de novo Jesus Impossível Impossível é Então o crente Salvo em Jesus Cristo Ele pode desviar Ele pode se afastar Ficar um tempo fora Pode Mas ele não morre Na incredulidade Se ele morrer Na incredulidade Ele só passeou Na igreja Ele nunca foi crente Que foi o tema Que a gente falou Eu lembro Quem desviou Necessariamente Nunca Conheceu 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 de verdade E foi um grande debate E Judas Para mim pode Não, mas não sei se até o convicto Se o cara teve experiência Com o Espírito Santo Meu irmão Pode desviar e morrer Porque também A Bíblia fala sobre Apostasia Apostasia é deixar De estar em um lugar Então se você deixou De estar Porque você já esteve Então por isso que eu falo assim Ah, nunca esteve Já esteve Por isso que existe Apostasia na Bíblia O significado dela Agora O cara sair disso De um relacionamento Com Deus Espírito Santo E tudo Para ser um ateu convicto Ou seja Uma pessoa que Tem dentro de si Que Deus não existe Eu vou te falar Que eu acho muito difícil Existir um ateu convicto Até o final também Mas enfim Joga ele no mar Com as ondas bem grandes Ai meu Deus Ai meu Deus O que eu entendo pastor É que se uma pessoa Um dia Conhecer verdadeiramente O Senhor Jesus Ela não consegue se desviar Ela não consegue sair Ainda Ela pode ter o máximo De desilusão De traumas De o que for Problemas na igreja Paulo vai dizer O que nos separará Do amor de Deus Nada pode nos separar Do amor de Deus Então É o que eu tenho No meu coração Ministério Voz de Muitas Águas Cantumino Muito bonito Que diz que Quem já pisou No Santo dos Santos Em outro lugar Não sabe viver Imagina uma pessoa Não saber Seu debate bom Dá Imagina uma pessoa Não Eu tenho visão Pentecostal mesmo Perde mesmo Mas enfim Eu respeito isso Não A pessoa consegue Perder a salvação sim Perder a salvação Deixar de ser crente Todo dia tem que lutar Para ser salvo É o que eu acredito Quem nos separar Do amor de Deus Nada Nada Do amor dele Agora Eu O que eu sinto por ele Pode mudar O que ele sente por mim Nunca vai Então assim Você tem que pressupor Quem é salvo Você sabe Quem é salvo Não É verdade Então Aí você É Eu acho que Por isso que é assim Eu digo isso porque Eu vejo muito na Bíblia Enfim A questão da apostasia E fala sobre apostasia Mas você não encontrou um caso Na Bíblia Em que foi crente Desviou e perdeu Completamente Não é Mas fala sobre apostasia Teoricamente Saúl ficou endemoniado Salomão deixou É Vamos lá Salomão foi salvo Já vamos lá Judas Iscariotes Não foi salvo Não ele frequentou Ué Judas não foi salvo Frequentou Conheceu E aí Filho da petição Meu Deus Vamos passar pro bar Vamos pro bar agora Garçom aqui nessa mesa de bar Veja essa pergunta Oi André Eu gostaria de saber Dos pastores Se convém um cristão Ser barman Servindo bebidas alcoólicas Pode ser um barman O cara é barman E serve bebidas Essa é a ocupação dele Tá num bar Então não sei o que Faz um drink e tal Isso é contrário A fé dele A sua convicção religiosa Eu não tenho nada Na bíblia que proíbe isso Se você pensar Eu vou ser radical aqui Pra polemizar mais um pouco Não é porque também Não tá na bíblia Porque nem existia Barman Sim Sim É Isso é uma questão polêmica Porque Na verdade eu gostaria De responder um pouco mais Da outra Mas como o nosso tempo é curto A gente tem tantas perguntas Fica sempre um gostinho Do quero mais e tudo Mas só Só da um brilha Se você quer saber mais Sobre outra pergunta Também quero Enquanto os pastores falam A gente bota o nome Bota o contato deles embaixo Telefone Às vezes é e-mail Anota Manda pergunta pra eles Que às vezes a produção Não é tão boa Quanto os pastores Eu não sou tão bom Quanto eles Então eles podem responder Pra você melhor Então na verdade Se você olhar Se você olhar pra bíblia Eu acredito o seguinte A maioria das igrejas O grande parte das igrejas É muito radical E prega E ensina Que a abstinência É completa Não é isso? De uma bebida E tudo Então aí você vai cair Pra aquele extremo Você começa a proibir O cara É o que o pastor falou Você proíbe o corme Recentemente eu tava tratando Um caso na igreja De uma pessoa Que ela não é barman Mas ela trabalha Num restaurante Fino Que chega uma hora da noite Vira um Lounge Quase que uma boate Mas não é de Lounge É isso aí Dancing e tudo E ela Foi criticada Até por uma pessoa Da nossa igreja Até vamos dizer assim Que tava cuidando dela Não, não E olha só que interessante Lá ela conheceu Um rapaz Que é um cristão Eu não o conheço Segundo ela Genuíno De uma outra igreja De uma denominação E eles começaram E se conheceram E começaram a se relacionar Só de amizade especial Nunca beijou Nunca E já tava um tempo Quer dizer Num ambiente desse Pelo Espírito Santo Eles não Talvez estão querendo Se a coisa evoluir Só se beijar No dia do casamento Bonito E aí Às vezes o cara se conhece Na igreja No culto do fogo Vai tomar o sorvete E pega pra cá Pra lá Beijo, mão Então É relativo Se você olhar pra Bíblia Jesus ele sentou Com os pecadores E tomou A Bíblia fala Bebeu não era água não Bebeu vinho Isso é muito forte É claro que Isso a gente não vai falar Isso não é uma coisa Ah, Jesus ele saia bebendo Mas o que ele fazia Tudo que ele podia Assim como o Paulo falou Fiz-me de tudo Para com todos Tudo que ele podia Criar Uma comunicação Com a pessoa Pra pessoa o receber A influ A questão é a seguinte Essa é a questão A influência da luz Que tá em você É maior das trevas Que está no ambiente Então você vai arrebentar ali Se a influência das trevas For maior que você Você vai ser contagiado Então Jesus onde ele ia Ele mudava a história Então qual é a proposta Essa pessoa arrumou esse emprego Por exemplo Ela já estava trabalhando lá E se converteu Ela vai orar Se Deus falar sai Ela sai Se Deus falar fica Ela fica Entendeu E aí Ela pode ser usada ali Por um tempo Eu não sei Você entende Alguma incompatibilidade Com essa em si Essa pergunta É extremamente complicada Porque é o seguinte Se eu disser que é pecado Eu vou dizer que o cara Que toca Um músico Um baterista Que toca pra ganha do mundo É pecado Que um garçom que serve cerveja Eu vou dizer que um policial Militar é pecado Então eu vou entrar Eu não posso Salvar um E condenar os outros Então particularmente Eu não vejo pecado Eu não consigo visualizar pecado Agora se ele tá lá servindo E sente mal Fere a fé dele Meu irmão Aí você larga Com o Espírito de Deus É porque senão Você sai do mico pro macro Então você vai proibir Tem que proibir Dezenas de coisas Exatamente E o cara que tem estúdio André Vai gravar só crente É Complicado né O cara que tem um mercado Só vai vender Coisa pra quem é crente Não vai vender Você tem estúdio Aí entrou A irmã A irmã não A senhora Música baiana Aí o Axé Com os negócios Cheio de corrente aqui Cheio de patuar E é um músico famoso Não grava Que tá pagando cinco vezes mais Do que os outros O tempo você é crente Fala não gravo Não é taxista Não pode dar Só pode levar Quem é cristão O taxista Então eu também Não vejo nenhum tipo De problema Se o problema do barman É servir álcool Então o problema do policial Seria ter arma de fogo O problema do Do músico Seria tocar Então eu acho que não tem problema Agora se ferir também um pouco A pessoa tá incomodada É É É a questão da convicção E tem uma outra questão Deixa além Além só da questão da ocupação Vai gravar Não de ambiente Que é uma coisa de crente Que é questão de testemunho A gente tem algo E Paulo bate muito nisso Gente eu não tô falando de pecado mais Eu tô falando de conveniência Se der pra você evitar ambientes Que você seja mal falado Evite Então Claro que também Eu também não acho Assim Pecado Não é Agora se o cara tá se sentindo mal Ou tá fazendo a pergunta Justamente pra Porque quem tá fazendo a pergunta Porque tá se sentindo um pouco Comandado Poxa será que isso é pra mim Deus não tem algo melhor Mas não que seja pecado Você não tá em pecado Se Jesus voltar Você vai precisar Agora vamos trazer pra realidade O cara tá lá No bar No bar Tá no bar Aí o cara tá com a mulher E briga com a mulher E aí a mulher briga Ele bota bem forte aí Faz aquela pra arrebentar Que eu vou pegar todas Aí o cara crente lá Tá fazendo Sabendo que o cara Brigou com a mulher Que vai ficar mais doidão Pra Vamos fazer um programa De barraminha Vou chamar só barraminha É complicado A gente vai ser Pastor desligado De repente Né O Espírito Santo fala Muito obrigado Pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo antenado Tchau, tchau E te dar vitória E te dar vitória Aos anjos de novo A igreja te adorou Aos anjos de novo